as coisas na lista. Eu vou dizer que antes da pandemia eu era muito favorável a essa parada da multifacetação, eu tinha isso como uma bandeira pessoal, assim, sabe? Cheguei a dar palestra falando sobre a importância do empreendedorismo multifacetado, é. Eu sempre vendi esse peixe. Que coach, hein? É, bacana, né? Só que era uma pandemia... Rafa coaches. Rafa coaches. Você tá ferrado aqui com nós, meu parça. Meu Deus do céu. Isso aqui é cortesia da casa. Ah! Meu Deus. Tá, mas ó, o canal de cortes é séria a dica. Cara, cortes do cortes? Não, porque assim, a história do canal de cortes... Desculpa, você já volta no assunto. A história do canal de cortes realmente é uma febre. Tem muita gente fazendo canal de cortes. Sim, eu tô ligado. Só que a galera faz canal de cortes de outros podcasts, né? Eu dei uma bronca no canal de cortes desses dias. E você é o cortes. Então você pode ter o canal de cortes. Entendeu? Que louco isso, né? Cortes do cortes. É muito foda. Já registra. Ih, já pegaram já. Ih, já era. Agora essa hora... Droga. Alô, Perceu aí do canal de cortes. Cria aí, veiguinha. Cria aí um canal de cortes do cortes, por favor, antes que criem. Tão junto. Já falei pra equipe. Mas é uma boa ideia. É uma boa ideia. A gente tava falando da lista de coisas que você... Isso, multifacetação, né? Sim, multifacetação. Quando veio a pandemia, eu me dei conta tardiamente que a multifacetação não é um troço que funciona no Brasil, não. Porque quando a pandemia veio e obrigou a gente a ficar dentro de casa e a gente teve que concentrar energia naquilo que a gente sabia fazer, eu falei, pô, fudeu. Porque antes da pandemia, eu tava com um canal no YouTube negociando um projeto meu pra TV aberta. Tinha um talk show de faculdade. Tava recém lançado de um disco de MPB. Tinha lançado um livro de crônica e poesia. Tem um projeto que eu tinha feito com o Cambota e Pé da Letícia, uma música divertida brasileira. E eu falei, e agora? Vou focar no quê? E aí as pessoas começaram a consumir os conteúdos daqueles caras e daquelas minas que o público sabia que era certeiro. Nichado já. Nichado, assim, puta, tô em casa, não tenho que fazer. O que eu vou fazer? Pô, vou ver os vídeos da Bruna Luiz. Vou ver os vídeos da Cris Pai. Vou ver os vídeos do Cambota. Vou assistir não sei o quê. E aí eu falei, cara, elas não me escolhem. Porque eu era um cara que tinha mil portas abertas aqui ali a colar. Então eu tive que reinventar tudo. Eu fui me dedicar a fazer um stand-up sobre isolamento social. Ah, esse é o novo especial, né? Sim. É o Antivírus? Antivírus, o show. Maravilhoso esse nome. Estreou agora há pouco? Só que esse nome, eu risco, porque assim que eu soltei esse vídeo, o YouTube entendeu como conteúdo sensível. Ai, meu Deus. Porque faz a palavra vírus, né? E o vírus é um tema sensível. O meu show não é um show sobre coronavírus, né? Eu faço um show sobre isolamento social. Mas o nome é Antivírus, o show. Porque é uma ideia de, pô, vamos combater esse vírus com risada. Uma ameaça foi detectada. Só que a palavra vírus, quando eu botei, aí o vídeo não performava. Eu falei, o que está acontecendo? Aí está conteúdo sensível. Aí escreve, reivindica, explica, faz uma defesa. Então foi legal. No fim resolveu? Resolveu. Resolveu. Tá, está indo bem? Como tudo. Está indo bem no meu nível, né, Yasmin? Está indo bem no meu nível hoje. É o seu nível primário, meu filho. Não, eu tenho uma experiência hoje na carreira que é muito diferente de vocês agora. Eu tive muito sucesso e aí, de alguma maneira, a coisa deu uma refreada forte. Outras pessoas bombaram. A gente passa o bastão para o outro, né? E é lindo de ver isso. É muito legal. Vir aqui e ver a Cris Paiva fazendo um podcast de sucesso com você é foda. É legal pra caralho. Porque eu acompanho a Cris e vi quanto perrengue que essa mina passou, quanta coxia, de quanto comedy, quanta humilhação que nós passamos em tanto festival, tanto troquinho, tanta fudelança. Então é legal ver os amigos irem. Mas, por outro lado, eu não faço sucesso mais e não tenho uma rede social forte, engajada. e a pandemia me deu esse desafio, assim, reinvente-se e puxa o público, bicho. Você está com 45 anos, quase. A época do CQC não pegou o auge do Instagram para que você estivesse fortalecido quando o programa acabou, né? Mas pegamos, mas nós fomentamos o Twitter, né? Sim. O Twitter, vocês são muito fortes. Era muito louco. Só que o meu Twitter é impressionante. Eu tenho 3,4 milhões de seguidores, porém, é muita gente daquela época. É muita menina que na época tinha 12 anos e que ficou louca pelo CQC, fez o Twitter e depois virou uma mulher executiva e abandonou a rede social. Então, é um número expressivo, mas não tem engajamento. Tem muito, tem muito. Nunca comprei um seguidor na minha vida, mas eu tenho muito perfil que está abandonado. Desativado, eu entendo. Então... O engajamento não está se reciclando, né? Não, e tudo se reciclou, né? A comunicação que eu fazia com o Love Treta, canal de YouTube, o forte passou a ser podcast. Do mesmo modo, o show que eu fazia e que era conveniente para mim, vieram os caras com a novidade de fazer um show novo por ano com temáticas atuais. Pô, os temas agora mais em voga na comédia são a pobreza, a quebrada. E eu falei, pô, o que eu falo de pobreza e de quebrada? Nada. Não posso falar sobre a quebrada. Eu moro em Serqueira César, entendeu? Nascido... No Jardim... Não tem como, entendeu? Então, a gente foi se reinventando o tempo inteiro. Essa elite opressora. Burguesinho safado. Eu nunca, olha, nunca fui burguesinho safado, mas eu tive... É difícil convencer. Eu sou um cara branquelo, né? Que fala bonito. Como é que eu vou falar agora dos temas mais em voga da comédia? Eu tive que encontrar o meu nicho para o meu público. Meu público é mais velho, é mais feminino, é mais família. Então, fiz um show de isolamento social. bem leve, assim, que está no YouTube e tentando performar bem dentro do que eu tenho hoje, né? É muito louco. Mas você estava falando sobre esse lance que você abriu muitas portas e quando entrou a pandemia você se sentiu, cara, estou perdido, não sei qual que eu vou focar aqui agora. Eu estou me sentindo assim porque eu estou abrindo muita porta no momento, estou fazendo vários projetos e eu queria que você desse um conselho para quem está nesse momento abrindo porta, porque já que você já passou por isso, eu estou abrindo várias portas, algumas coisas estão dando bem certo, outras eu já estou fechando porque os projetos vão se renovando, mas eu tenho medo de depois não ficar atrelada a nada porque eu fui tudo, entendeu? Mas ao mesmo tempo, eu gosto muito desse lance de ter um leque aberto dentro do entretenimento, onde eu possa ir para o podcast, onde eu possa ir para o humor, onde eu possa ir para a música e não ficar presa em uma coisa só. O que você... não sei se tem gente em uma situação parecida, mas qual o conselho que você daria para quem está se sentindo assim? Bom, no seu caso, você é uma empreendedora multifacetada que hoje pode fazer isso, você está no momento top da sua carreira. Não digo que é o melhor momento da sua carreira, porque eu sempre espero que o melhor momento seja o que está por vir, né? Mas em comparação com outros momentos, você está muito bem agora. Nossa, sim. Então, está certo. Abre todos os leques que você puder, mas foca sempre em um, mantém um que você nunca vai desapegar e que é o que vai sustentar você e puxar todo mundo junto quando as coisas não derem tão certo. Aqui, com certeza, é onde eu estou colocando mais energia. Aqui está sendo... Eu fiquei que nem o Bull do Shrek agora. Eu, eu, me escolhe. Eu, eu, me escolhe. Não, com certeza. O Vênus, no momento, está sendo prioridade total porque é nosso bebê, né? Então, a gente quer que cresça saudável. É isso, cara. Quando eu me via fazendo sucesso na época do CQC e tinha um público que eu estava contratado da Band, depois me contrataram na Record, eu fui para a Globo. Eu tive um momento de ser global. Eu tinha muitas janelas abertas, mas eu nunca abandonei a principal janela que possibilitou tudo isso para mim, que é a comédia. Seja no palco, seja na TV, seja na internet, né? Eu briguei muito com a comédia na minha carreira. Sigo brigando. Tenho muitos cenões na minha cabeça de comediante. Não me acho o comediante que eu gostaria de ser. Queria ter mais facilidade. Fiz muitos shows sem graça na minha vida. Depois, acho que acertei muito fazendo muitos vídeos divertidos. Mas eu nunca abandonei a comédia. Uma hora eu joguei ela na internet, outra hora eu joguei ela mais para o palco. Eu joguei ela para a empresa, que é onde ela está mais forte agora. Eu faço um stand-up muito mais funcional para a empresa do que para a rede social e para o público. Vendo com dificuldade de ingresso para a plateia. Mas para a empresa eu vim do legal. Então, mas é talvez por isso, Rafa. Porque você tem esse perfil mais... Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer? Você mesmo falou, depois eu não vou falar da quebrada. Então, você não é o grande público do teatro. Mas a hora que chega numa empresa também, aquele papo da quebrada talvez na empresa não funcione tanto. Porque também para o empresário aquilo não diz nada. Ele pode ter vindo até de lá, mas o que eu quero dizer é que não vai falar sobre o cotidiano dele. Então, ele vai olhar e falar, tá, mas... E aí? E a minha vida? E o que eu posso rir agora? Vivendo aqui esse momento de isolamento, tal, tal, tal. E aí você vem com um discurso que é só teu, né? Um vocabulário que é só teu, um jeito de falar, uma doçura que é só tua. Eu sempre falo isso para muita gente. Falo, cara, o Rafa é um MC que não tem, assim, não tem igual. Porque você traz a doçura, você traz a possibilidade da galera... Sabe? É confortável quando você fala. Então, você fala, a gente... Ai, gostosinho. Sim. Sabe? Que fofo, que fofo. Então... Carisma, mais de 8 mil. É, cara. Então, acho que é isso. Acho que é esse... A sua carta do... Do seu joguinho lá, como é o nome do... Coringa? Não, não, não. Quando é jogo de carta e bate os poderes, assim. O teu poder, ele pode não ser graça 10. É o super trunfo. Porra! Você pode ter graça 8, mas a tua empatia, a tua simpatia, a tua... Isso aqui é 10. Então, você ganha ali, entendeu? Você ganha na hora de... Obrigado. Então, assim, para apresentar, para ser o mestre de cerimônia, para ser o cara que vai falar na empresa, acho que tem muito mais chance de você, fofo, conseguir o coração gélido dos empresários. Claro. Mas você tem razão. Para quebrar o gelo, sabe? E é onde eu estou concentrado. Como comediante, eu sou um... Fazendo uma autocrítica, assim, eu acho que eu sou um bom mestre de cerimônia mesmo, assim. Um mestre de cerimônia de um festival de comédia, etc. Eu posso falar, puta, aqui eu sei que eu sou bom, porque eu sou uma cerimônia generosa, que muito mais se preocupa em botar para cima os meus colegas, do que em impor uma piada que eu acredite muito e melhor do que os outros. E porque você sabe que aquele momento é o respiro da plateia. É o respiro. Você não precisa ser o fodalhão, porque é a hora que a galera pede uma cerveja, é a hora que ela dá um... Ufa, ri bastante com esse. Agora, agora vamos... É um ajuste de ego. O MC que tem um ego muito alto, ele não é um bom MC. E na hora que eu estou de MC, eu falo, pô, quem vai brilhar são os meus amigos. Se eu apresentar a Cris como comediante... É aqui, ó. É aqui. Cris, paiva. E agitar energia. Recebam, Cris, paiva, meu Deus! Tem que ter uma certa histeria. É, quando faz boquete assovinha, eu lembro disso até hoje, Rafael. Eu jamais vou esquecer. Eu achei que a gente não ia falar disso. Como é que foi essa história aí, Cris, paiva? Porque eu tinha diastema. Eu tinha o dentinho separado. Diadema? É. E aí... Sabe o dentinho da Madonna? Assim, separadinho? Não era tanto. Eu também tinha. Mas eu tinha o dentinho separadinho. E aí o Rafa foi apresentar no show onde eu fazia, e aí ele foi chamar, e ele falou... E agora ela que quando faz boquete assovia. E aí eu subi no palco. Aí eu pensei, intimidade é uma merda, porque ele me zoou, e agora eu vou zoar ele de volta. Entendeu? Aí ele falou, ela que quando faz boquete assovia, Cris, paiva? Todo mundo... Aí eu subi no palco, o Rafa foi indo embora, né? Porque ele me passou o microfone e foi saindo. Aí eu... Ai, Rafael, é só quando é fino que assovia. Foi maravilhoso. Foi muito engraçado. E aí a gente rimos muito, chupendo o cabelo. Mentira! Não, mas é muito gostoso quando a gente tem essa liberdade mútua, né? Que você sabe que pode brincar, sabe que a pessoa vai aceitar a brincadeira, e vai render, né? Não vai ser um climão. Mas naquela época, eu acho que eu era um MC mais ácido, mais confiante, porque quando você está muito por cima, fazendo sucesso, você sobe no palco com uma confiança, inclusive para soltar umas piadas mais pesadas ou para ser folgado com os colegas. Hoje, essa lição de humildade que eu tomei da vida, assim, né? De recituar minha carreira, de perceber que eu não faço mais o mesmo sucesso, de ter dificuldade de conseguir voltar para o circuito, etc. Me fez o MC ainda mais cuidadoso, assim. Hoje eu encontraria uma outra piada que não fosse essa, porque eu pensaria, será que a Cris Paiva, apesar de ser uma pessoa que gosta de mim, eu gosto dela, vai gostar desse tipo de liberdade? Eu hoje tenho mais esse pensamento que vem, inclusive, somado com uma outra coisa louca, a iminência dos 50, velho. É difícil ter 44 anos e sustentar algumas coisas, é, apagadora de boquete, pau a pita, já fica estranho, assim. Sendo que ninguém acredita que seu pau fique duro mais. Eu entendo. Exatamente, cara. Que maneiro de falar. Não consegue sustentar nem a coluna.